Você bem sabe Que a chuva cai Se você quer partir Pra viver por viver Sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi O mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você Entendesse o quanto eu Lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse Talvez ao menos Uma vez Por o mundo inteiro Aos seus pés Contente eu voltaria Mas isso eu não podia Não há razão Pra ser tão triste Nossa hora em desistir Temos muito tempo Para amar Você Eu não lhe prometi Eu não lhe prometi O mar de rosas Nem sempre o som brilha Também há dias em que a chuva cai Se eu fizesse uma canção De todo o coração De todo o coração E nela eu confessasse Que sem o seu amor Eu não consigo viver Você talvez Você talvez até nem fosse entender Você talvez até nem fosse entender É bem melhor Nosso amor ainda existe Nosso amor ainda existe Nosso amor ainda existe Temos muito tempo Para amar Eu não sei o meu amor Eu não sei o meu amor Meu amor ainda existe Eu não sei o meu amor Obrigada.